Em meio à pandemia da Covid-19, após pesadas críticas da sociedade, o governo Bolsonaro deve recuar da estratégia da pedalada funerária. Em todo o país, protestos ganham as ruas em defesa da democracia e contra o racismo. E o Livres lança setorial Luiz Gama para reunir ativistas liberais que lutam contra o racismo. Veja agora no Livres Notícias. O Brasil ultrapassou a marca de 37 mil mortes causadas pela Covid-19. Na semana passada, nós perdemos um brasileiro por minuto para essa doença. A situação é muito grave. Aparentemente, a gente está chegando num momento mais grave dessa pandemia no nosso país. Precisamos todos redobrar os esforços de prevenção. E, enquanto isso, o governo, a gente sabe, já demitiu dois ministros da saúde. A gente está passando por tudo isso sem sequer ter um ministro da saúde. Não existe um titular na pasta que cuida da doença. Alguém que lidere a coordenação dos esforços nacionais contra essa pandemia. A pandemia é algo absolutamente irresponsável e, pelas últimas informações, pelas últimas posturas do governo, parece que houve uma desistência total de lutar em favor da vida dos brasileiros. E o alvo agora da luta parece que está sendo a estatística da pandemia. A mando do presidente, a primeira medida nesse sentido foi mudar o horário da divulgação dos dados oficiais que consolidam o número de mortes e novos casos registrados em todos os estados. Era o que era feito pelo Ministério da Saúde ali por volta do fim da tarde. E aí, a mando do próprio presidente, isso deixou de acontecer no horário regular para atrapalhar o trabalho dos profissionais da imprensa. É dito até que o próprio presidente Bolsonaro teria comemorado, dizendo que assim teríamos o fim das reportagens sobre a Covid no Jornal Nacional, o que obviamente não deu certo. A Rede Globo substituiu as reportagens. Na verdade, não substituiu, o Jornal Nacional continua tratando do tema. Mas a Rede Globo incrementou em sua programação um plantão no meio da novela para trazer as atualizações da doença. E a gente sabe que a novela muitas vezes tem uma audiência até superior ao próprio jornal. Então parece que foi um tiro que saiu pela culatra, levando à informação trágica da quantidade de mortes e de casos da Covid-19, inclusive para as pessoas que estão somente assistindo a novela e não vendo o jornal. A segunda medida contra a transparência foi uma mudança no site do Ministério da Saúde que compila as informações da pandemia. Foram retirados os dados consolidados de toda doença, deixando apenas os dados de cada dia. Ou seja, no dia seguinte se tiram os dados da véspera e ficam só os dados de cada dia. Obviamente, uma tentativa de atrapalhar a coleta de informações, atrapalhar que a sociedade tenha uma visão geral da doença. E também foi aumentado o destaque para o número de casos recuperados, o número de pacientes que conseguiu ter alta no hospital. O empresário Carlos Wizard, que assumiria a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, havia alegado que os dados precisavam de revisão. A narrativa bolsonarista é basicamente que os governadores estariam inflando o número de mortes relacionados à Covid-19 em busca de conseguir aumentar o repasse de recursos por parte do governo federal. Só que todos os especialistas, na verdade, dizem o contrário, que tudo indica que, na verdade, nós sofremos de subnotificação dos casos. Isso por dois fatores. O primeiro, que, em geral, a subnotificação acontece em todos os países. Em segundo lugar, porque o Brasil tem sido destaque negativo no mundo inteiro em termos de número de testes. Ou seja, a gente testa muito pouco em comparação aos outros países, o que, na prática, quer dizer que estamos, muitas vezes, às escuras. Como não testamos, a gente não sabe o total de pessoas com a doença. Portanto, isso tudo é muito grave. Mas ontem à noite, com toda a repercussão negativa, tiveram duas novidades. Primeiro, o empresário Carlos Wieser anunciou que desistiu de assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. E, em segundo lugar, o próprio Ministério da Saúde sinalizou que vai desistir da sua estratégia de pedalada funerária. Vai desistir de esconder os dados e trazer de volta os dados consolidados da doença. Isso tudo é muito grave. Estamos falando de um governo que, deliberadamente, tentou enganar a população, distorcer estatísticas oficiais ou, no mínimo, dificultar o acesso da sociedade aos dados. Quem faz isso são ditaduras, são tiranos, como a Coreia do Norte, como a Venezuela, como tudo que o presidente Bolsonaro, na campanha, dizia combater e, na verdade, está fazendo igual. Manipular os dados é uma forma clara de autoritarismo. Não é de hoje que os liberais condenam e lutam contra isso. Vale dizer que a ex-presidente Dilma Rousseff caiu porque fraudou o orçamento público. E aí, fraudar o orçamento já é gravíssimo. Imagino que são fraudar as mortes, fraudar as vidas que estão sendo perdidas pelos brasileiros. Isso tudo é um absurdo. Como os bolsonaristas têm feito cópias pioradas das piores práticas do PT, vale dizer logo, não é uma tecnicalidade contábil. O nome disso é fraude. Mesmo que tenham desistido de fazer, o fato é que, por alguns dias, implementaram uma fraude. Isso é inaceitável. Nós não aceitamos isso enquanto país. Quando foi feito por Dilma Rousseff, não pudemos aceitar fraudes vindas do governo Bolsonaro. Em meio à pandemia, protestos ganharam as ruas de todo o país e em nossas principais cidades. Várias capitais registraram eventos com manifestantes em defesa da democracia e contra o racismo. Na semana passada, São Paulo tinha visto um protesto liderado pelas torcidas organizadas dos principais clubes paulistas. Essa semana, claramente, as pessoas foram às ruas inspiradas pelas torcidas organizadas. Várias outras torcidas foram em todo o Brasil. Há registros na Bahia, em Belo Horizonte, de membros das torcidas organizadas participando dessas manifestações. Mas também, é clara, a influência dos protestos antirracistas que têm ocorrido nos Estados Unidos desde a morte de George Floyd. Houve, é verdade, alguns incidentes isolados de violência, como uma pedra tirada contra uma agência bancária aqui em São Paulo, mas os protestos, em geral, foram claramente pacíficos em sua maioria. Bem, a defesa da democracia e o combate ao racismo, obviamente, são pautas fundamentais que têm todo o apoio dos livros, mas, sem dúvida também, esse não é o momento para fazer aglomerações. A gente tem falado, desde março, sobre a necessidade das medidas de isolamento social. Elas são fundamentais para evitar o aumento da pandemia do coronavírus, que, como a gente já disse, está vivendo aí um dos momentos mais críticos. O Livres, desde março, suspendeu todas as atividades presenciais e, por isso, nós continuamos recomendando que não façam aglomerações. É fundamental que a democracia seja defendida, mas existem os meios institucionais para isso. Nós acreditamos na democracia e em suas instituições. Nas instituições da democracia liberal, elas que são os freios para qualquer forma de autoritarismo. Inclusive, vale dizer que, desde as manifestações que aconteceram no Chile, o governo Bolsonaro vem dando mostras claras de que o que ele mais deseja é, na verdade, ter protestos violentos da oposição no meio das ruas, porque esta seria uma forma de Bolsonaro tentar legitimar, junto às pessoas moderadas, que corretamente repudiam qualquer forma de violência, uma eventual repressão mais autoritária, uma repressão mais incisiva por parte das forças policiais. Portanto, o que Bolsonaro mais quer são protestos. Bolsonaro é alguém que governa com base no combate, no conflito. O que a gente precisa, nesse momento, é o inverso. A gente precisa de diálogo, a gente precisa buscar unir o país em torno do que é uma convergência clara. tanto a defesa da democracia como a defesa de vidas contra essa pandemia de coronavírus. Inclusive, hoje à noite, às 19h, nós vamos receber o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para um diálogo institucional. Vamos falar sobre o papel do Supremo nesse momento de graves tensões na vida nacional, um contexto muito turbulento. aqui no canal vai ser imperdível. Estarei ao lado de Irapuan Santana e Helena Landau fazendo essa entrevista. Então, se inscreva agora mesmo aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Não são poucas as tragédias recentes envolvendo a questão racial, seja no Brasil ou no mundo. Tivemos o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, o caso do menino João Pedro no Rio de Janeiro, o caso do menino Miguel no Recife. Tratamos de tudo isso aqui no Livres Notícias. Então, e esses são apenas alguns dos casos. O racismo, a gente sabe, é um problema estrutural, histórico, que acompanha o Brasil desde a nossa formação como sociedade. Prejudica a liberdade de todos os negros, o pleno potencial individual de todas as pessoas negras é prejudicado com essa cultura racista, com o problema da discriminação racial. E por isso mesmo, os liberais precisam assumir a sua responsabilidade nessa luta antirracista. Nesse sentido, o Livres está lançando hoje a setorial Luiz Gama, que vai reunir ativistas liberais que lutam contra o racismo. Um caso tem ganhado grande repercussão midiática. Trata-se do caso de George Floyd, um homem negro que foi assassinado por um policial branco. Não se trata de um caso isolado. Infelizmente, vários negros morrem só pela cor da pele. Uma onda de protestos tomou conta dos Estados Unidos e nas redes sociais ganhou bastante apoio. Mas será que essa postura é mantida quando o compartilhamento de imagens não está diretamente ligado ao engajamento de redes sociais? Será que essa postura é mantida no dia a dia? É uma coisa bastante preocupante porque, infelizmente, a luta do negro não é quando acontece um caso como esse? A luta do negro se inicia a partir do momento em que ele nasce. O negro já nasce lutando para ser reconhecido como pessoa. Parece estranho, não é? Mas o negro, infelizmente, todos os dias sofre alguma coisa por conta da cor da sua pele. E a única coisa que a gente quer é ser tratado como gente normal porque nós somos normais, nós somos todos iguais. Começaram manifestações na internet. várias hashtags Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, Não Basta Ser Racista, Precisa Ser Antirracista. Tudo muito bonito, tudo muito emocionante. O que me preocupa realmente é o que vai acontecer no dia seguinte. É o dia seguinte que pauta tudo. O que aconteceu depois do assassinato do menino João Pedro no Rio de Janeiro? Nada. Nenhum gesto de um governante, nenhuma pauta legislativa para a mudança da atuação da polícia no Rio de Janeiro. nada aconteceu. Pelo contrário, mais assassinatos aconteceram com jovens pretos. O ideal do dia seguinte, depois da maior manifestação depois da década de 60, pela luta pelos direitos civis, seria a mudança concreta. No lugar das hashtags, inserção no mercado do trabalho, a luta pelos direitos iguais, a mudança no tratamento da polícia, onde ela enxerga o negro como o principal culpado. Hoje, eu ainda sinto tudo isso muito distante. Só me resta a dor, a tristeza e a indignação, porque jovens negros continuam sendo assassinados. Esse foi o Livros Notícias de hoje e não se esqueça, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, temos um Livros ao Vivo muito especial. A gente vai receber o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que também é presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos falar sobre toda essa confusão que estamos vivendo no país, a tensão institucional entre os poderes, o eventual adiamento das eleições. Vamos falar sobre tudo isso para essa missão que muito me honra e estarei ao lado dos meus amigos. Irapuan Santana, consultor jurídico do Livres, e Helena Landau, presidente do nosso Conselho Acadêmico, todos entrevistando o ministro Luiz Roberto Barroso. A gente espera contar muito com a sua companhia, mande também suas perguntas através dos comentários. Estaremos ao vivo conversando com o ministro a partir das 19 horas aqui no canal do Livres, youtube.com.br Então é isso. Faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho para não perder as notificações porque essa conversa vai ser imperdível. Obrigado a todos e até a próxima.